Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Vocês estão aí relaxados, estão aí de braços cruzados, achando que não tem nada para fazer? Narararará! Professora Leila está aqui para te trazer essa cesta de presente, uma atividade de matemática, algumas orientações, exercícios para nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estar aí trabalhando adição, subtração, simetria, vamos estar recapitulando também a simetria. Olha, como está funcionando a nossa recapitulação? A professora está gravando, explicando para vocês as questões dos slides, né? E depois, após a nossa aula online, aí eu deixo uma atividadezinha complementar, tudo bem? O que você vai ter que fazer? Você vai começar a copiar essas atividades no seu caderno para facilitar o teu entendimento na hora de estudar para avaliação, tá? Na próxima semana, como vocês já sabem, né? Nós vamos estar trabalhando aí fazendo avaliação, a semana avaliação, a semana avaliação, é isso mesmo, e eu estou confiante e eu espero que vocês também, tá? Então acompanhe a aula direitinho, procurem resolver, não deixe só para pegar resultado, resposta pronta, tentem resolver e depois tirar as dúvidas e verificar se você acertou ou não, tá? Quando você errar, apaga e faça aí o correto, para você poder estudar direitinho. E aí nós vamos estar nos vendo aí na próxima semana, se Deus quiser. Então chega de conversa e vamos para a aula de hoje! Atividade de fixação, muito bem, ontem trabalhamos aí alguns exemplos, né? Já como exercício, como eu disse no início, aí na introdução, copiem no caderno de vocês, que fica bem mais prático para vocês estudarem para avaliação, tá? Então é melhor passar para o caderno, todo dia a gente vai ter um pouquinho, então se todo dia você passar para o seu caderno, você não vai ter várias questões para copiar, tá? Então nós temos aí a atividade que ficou em PDF para você realizar. Primeira questão diz assim, o display digital do freezer está com defeito, mostrando 5 graus Celsius acima da temperatura real, tá? Então a letra A, qual a temperatura real nesse freezer? Então nós temos aí o desenho de um freezer, e a temperatura aí ao lado, né? Que eu coloquei, menos 4 graus Celsius, tá? Então nós temos aí uma temperatura acima do real de 5 graus Celsius, que o despeito é quebrado, como ele fala aí no início, né? Está com defeito. Então a letra A pergunta é, qual a temperatura real nesse freezer? Então vamos lá? Nós temos aí, menos 5, que é o display lá, o que está com defeito, né? Então 5 graus Celsius, mais menos 4 graus, então menos 5, menos 4, sinais iguais, soma e repete o sinal, então dá menos 9, tudo bem? Então a resposta aí é, menos 9 graus Celsius. Letra B, qual seria a temperatura real se o display do freezer mostrasse, menos 2 graus Celsius? E aí? O que vocês acharam? Nós temos menos 2 graus Celsius, né? Mais, menos os 5, então tirando de dentro do parênteses, temos menos 2, aí sinal de mais e o de menos, que está dentro do parênteses, sinais diferentes, subtrai, isso mesmo. Aí você vai subtrair e tira o número de dentro do parênteses, que é 5. Então fica, menos 2, menos 5, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 2, menos 5, é igual a menos 7, tá? Então a resposta é o quê? Menos 7 graus Celsius, é isso aí! Parabéns! Então vamos lá, continuando. Vamos para a questão 2. Questão 2. Quanto é a soma e a diferença entre menos 7 e 5? Quanto é a soma e a diferença? Observe que nessa questão, você vai ter duas operações para realizar. Soma e diferença, que é a subtração. Então vamos trabalhar primeiro com a soma. Então eu tenho os valores menos 7 e 5. Então, menos 7 mais 5. Como é que vai ficar? Olha aí. Menos 7 mais 5, sinal diferente. Você subtrai e repete o sinal do maior valor, do número mais alto. Então nós temos aí que é menos 2, né? a estrelinha. Então nós temos aí que é menos 2. Vamos agora para a terceira questão. Qual é o valor da expressão? 2. Aí? Já? Muito bem. Então nós temos que menos 2.000 mais 100, ó, menos 10 mais 1, tá? Então você pode agrupar negativo, tá? Então você pode agrupar negativo com negativo, positivo com positivo. Ou você pode ir resolvendo na ordem que aparece. Menos 100 mais, ó, perdão. menos 2.000 mais 100, menos 10 mais 1. Então, opa, faltou colocar o restante da resposta lá da questão 2, né? Então, que é a diferença. Então, menos 7 menos 5 é igual a menos 12, tá? Eu fiz, foi trabalhado a soma e faltou trabalhar a diferença. Tá? Então, menos 7 menos, né? 5, que é positivo. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 12. Agora sim, tá? Então, fica lá a resposta. Menos 2 e menos 12. Agora é a questão 3. Qual é o valor da expressão? Então, eu tenho aí. Menos 2.000 mais 100, menos 10, mais 1. Menos 2.000 mais 100, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior valor. Então, dá menos 1.900. Isso mesmo. Menos 10 mais 1. Por isso que a professora repetiu, tá? Eu fiz questão de deixar passo a passo pra vocês, tá? Pra que todos possam compreender. Então, nós temos aí, menos 1.900 menos 10, tá? Olha aí, observe que são dois negativos. Então, sinais iguais, soma e repete o sinal. Por isso, ó, como aqui, ó. Menos 1.990 menos 10. Por isso que vai dar menos 1.910 mais 1. Aí, observe que nós temos sinais diferentes, né? Menos 1.910 mais 1 vai dar menos 1.909, tá? Menos 1.909. Tudo bem, meus amores? Deu pra compreender? Então, vamos lá. Resposta final. Cada um no seu cantinho. Quarta questão. Opa! Ele fica se equilibrando ali em cima do livro, mas não cai, né? Isso aí. Então, vamos lá. Resolva as adições de números inteiros. Então, nós temos na letra A, mais 3, mais, mais 8, mais, mais 15. Essa aí tá bem simples, né? Bem fácil. Porque é apenas adição. Então, você vai somar 3, mais 8. Quanto dá? Hã? Isso! 11. 11 mais 15. Quanto, quanto, quanto? 26. Tá aqui, ó. A professora tirou de dentro do parênteses. Menos 3. Sinais iguais. Repete. Mais 8. Ó, sinais iguais, mais 15. Então, menos 3, ou mais 3, mais 8, dá mais 11. Com mais 15, é igual a 26. Você já sabe, né? Que quando o número não vem com sinal de adição, nós já sabemos que ele é positivo. Tá? Então, vamos agora para a letra B. Vamos simplificar aí, tirando de dentro do parênteses, né? Então, vamos lá. Na letra B. Menos 5, mais, menos 8, menos, mais 5. Tá? Então, você pode agrupar negativo com negativo, quando eu tirar de dentro do parênteses. Ou resolver agora, direto, do jeito que tá. Nós temos, tirando de dentro do parênteses, menos 5. Sinal diferente, negativo. Então, menos 8. E sinais negativo. Então, menos 5. Tá? Tudo foi negativo. Então, na adição, já é porque é o contrário, né? Você vai trabalhar como positivo. Então, nós vamos ter aí, ó. Menos 5, menos 8. Tá? Menos 5, menos 8 e menos 5. Menos 5, igual a menos 13, menos 5, é igual a menos 18. Tá? Então, vamos lá. Vamos praticar, que é pra sair bem na prova. Na letra C, 15, mais, entre parênteses, menos 1, mais, entre parênteses, menos 7. Tá bom? Então, vamos lá. Tirando de dentro do parênteses, 15. Aí, nós temos sinais diferentes, menos 1. Sinais diferentes, menos 7. Então, nós temos que 15, menos 1, é igual a 14. Muito bem. E nós temos aí, depois, mais vezes menos, dá menos 1. Que já foi, né? Com adição do 15. Se eu sei que vai dar mais 14, então só sobrou o menos 7. Né? Sinais diferentes, subtraga e conserva o sinal do maior valor. Menos 7. Então, trabalhando aí, nós temos 15, menos 1. Tá? Tá 14. 14 menos 7, 7. Então, 7 positivo. Ok? Tá aí, já, o resultado dela. Então, vamos lá para a letra D. Menos 12, menos, mais 3, menos, menos 2.000. Então, nós temos aí, menos 12, tirando de dentro do parênteses. Menos 12, menos 3, mais 20. Tá? Resolva aí, bem simples de ser resolvido. Então, nós temos aí, ó. Sinais diferentes. Menos 15, mais 1, igual a menos 7. 7, igual agora, 14, menos 7. Quanto é 14, menos 7? É igual a 7. Muito bem. Então, vamos lá. Que a aula ainda não terminou. Nós temos aí a questão 5. Identifique em cada caso a transformação aplicada. Você irá dizer se ela é reflexão, translação ou rotação. A figura dessa imagem aí do pirulito. O que vocês acham que deve ser? Você que não fez, vai procurar fazer. Do pirulito. Tá em pé e tem hora que ele gira e fica um pouco na diagonal. Na horizontal, pessoal. Depois, nós temos esse meio círculo aí. E por último, essa frita maravilhosa. A frutinha aí, né? Então, vamos lá. Nós temos aí o pirulito. É uma rotação. A forma de como ele está. Depois do meio círculo, nós temos uma reflexão. Como se tivesse, então, aqui uma linha imaginária. Imaginária. E ela se olhando no espelho. Bem, então, por último só. Restou a translação. Você observa que a pera está assim. Depois, ela afasta para cá, né? Então, nós temos aí a translação. Sexta questão. Então, efetue as adições de números inteiros. Muito bem. Então, vamos lá. Essa primeira aqui também está bem prática, né? Bem básica. Todos os valores de quando você tirar do parênteses vai ser positivo. Então, nós temos aí que vai dar 192. Tá? Na letra B. Na letra B, nós temos aí mais 7. Temos mais 4, mais 35, mais 56, mais 90. A letra A, que ficou tudo ok já, tudo positivo, que deu 192. Agora, vamos para a letra B. Menos 17, mais 14, menos 135, mais 156, menos 90. Tá? Menos 90. Então, vamos lá para a correção. Na letra B. Tirando aí de dentro do parênteses, né? Nós temos menos 17, mais 14, menos 135, mais 156, menos 90. Já? Prestar atenção. Muito bem. Então, menos 17, menos 135, vai dar 242, menos 90, mais 14, mais 156, é igual a mais 170. E aí, você vai trabalhar uma subtração. Tá? Menos 242, mais 110, é igual a menos 72. Muito bem. Menos 72. Menos 72, tá? Então, vamos para a próxima. Opa, fiquei na frente aqui do detetive. Não pode, né? Próxima questão. Na letra C, você tem mais 5. Né? Cadê? Espera aí. Aqui, mais 5, o mais da operação, menos 9, mais, menos 5, mais, menos 3. Então, quando nós formos tirarmos aí de dentro do parênteses, tá? Os números, os sinais diferentes, ele já vai sair com sinal oposto, trocado, né? Então, presta atenção nisso. Fica sempre atento. Tirando, então, mais de dentro do parênteses. Mais 5, menos 9, menos 5, menos 3. Né? Então, nós temos aí, mais 5. Aí, agrupamos somente os números negativos. Menos 9, menos 5, menos 3, que dá menos 17. Menos 17. Aí, pega 5 menos 17, é igual a menos 12. Muito bem. Menos 12. Só um minutinho. Peraí. Deu um negocinho errado. Tá. Então, na letra D, você vai tirar... Menos 8. Menos 8. Quanto é menos 8, menos 8? Vai dar menos 16. Menos 16, tipo, mais 10. Então, tá bem fácil. Vamos lá. Menos 8, menos 8, menos 8, mais 10, mais 9, mais 10. Então, menos 8, menos 8, é igual a menos 16. 10, mais 9, mais 9, mais 9, mais 10. 19, né? 10, mais 9, mais 9, 19. Nós temos aí, mais 10, dá 39. 29, perdão. 10, mais 9, 29. Com mais 10. 19, que dá 29. Que coisa! Ficou aqui colocada na cabeça da professora, 29. Relevem aí. Bem, então nós temos agora o próximo passo, que é somar os números negativos. Menos 8, menos 8, vai dar um número negativo, porém uma adição. Então, somando dá 16, né? Então, menos 16. Aí nós temos mais 10, mais 9, dá 19. 19 com mais 10, dá 29. Então, o resultado final é isso aí. Só um minutinho. Já? Então, vamos lá. O resultado, deixa eu só ajeitar aqui. Então, menos 8, menos 8, dá menos 16. Mais 10, mais 9, 19. Com mais 10, 29. Então, menos 16, mais 29, é igual a 13. 13, positivo, porque 29 é maior que 13 e ele é positivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aí a questão 7. Deixa eu subir aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho pra não atrapalhar o olho pra lá e pra cá. Questão 7, escreva as subtrações em notação simplificada e calcule a seguir. Nada mais é do que você retirar aí de dentro do parênteses para simplificar essa expressão aí. Então, vamos lá. Nós temos a letra A, 9, menos, entre parênteses, menos 15. Sinais iguais, positivo. Então, vai ficar 9 mais 15. Dentro, nós temos 34. Não tem sinal, mas ele é positivo. Então, menos e mais, né? Nós temos aí, vai ser negativo. Então, vamos lá. Vamos para o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento, 9, menos, menos 15, dá mais 15. Sinais diferentes, negativo, menos 34, tá? Então, 9 mais 15. Quanto é 9 mais 15, meu povo? Muito bem, 24. 24 menos 34, vai dar quanto? 1, menos 10, porque 34 é negativo e é maior que 24, que é um número positivo, tá? Por isso que dá menos 10. Então, vamos lá. A letra B tá bem simples, né? Tira de dentro do parênteses. Aí, nós temos mais 18, menos 15. Subtrai e repete o sinal do maior valor, que é igual a 3, tá? Igual a 3. Então, vamos lá. Na letra C, menos 12. Aí, menos, mais 3, menos, menos 20, né? Entre parênteses. Então, você, o que vai acontecer, você tira de dentro do parênteses. Então, fica menos 12, menos 3, mais 20, tá? Mais 20. Então, nós temos menos 12, menos 3, é igual a menos 15. Menos 15, mais 20, subtrai, é igual a 5, positivo. Muito bem. O constante velhinha do raciocínio aí de vocês, tá legal? Então, vamos lá. Letra D, tirando de dentro do parênteses, nós temos aí, menos 89. Sinais diferentes, negativo, menos 23. Sinais iguais, positivo. Então, mais 43. Então, trabalhando aí, olha, nós temos, menos 89, menos 23. São sinais iguais, então você vai somar esses sinais. Então, vai dar menos 112. Mais 43. Então, nós temos uma adição algébrica, uma subtração. Então, sinais negativo, resultado é negativo. Vamos lá? Então, vai dar menos 112, somando, né? Mais 43. Subtrai e repete o sinal do maior valor, que é 112. Então, vai ficar menos 69. Isso mesmo, menos 69. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar vocês trabalhando aí umas atividades no caderno. E depois, esse depois é no outro dia, vamos estar trabalhando a correção dessas atividades. Tudo bem, meus amores? Então, vamos ver aqui se nós já encerramos. Já? Que pena! E ele diz aí, até logo! Então, vamos que vamos! Tchau! Tchau!